Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu te ensinei 5 formas de você levantar um caixa rápido no marketing digital e vocês gostaram muito, por isso nesse vídeo aqui eu quis trazer a parte 2, onde eu vou te ensinar 4 formas de você levantar um caixa rápido no marketing digital, só que dessa vez utilizando inteligência artificial. É isso mesmo, as inteligências artificiais estão dominando o mercado e você pode utilizar elas ao seu favor para conseguir levantar um caixa rápido aqui na internet e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então se você já gostou do tema do vídeo, senta o dedo no like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo sobre marketing digital e vendas. Já se inscreveu? Então bora lá! E vamos lá sem enrolação, a primeira forma que você consegue fazer dinheiro aqui na internet utilizando inteligência artificial é através de canais Dark no YouTube. É exatamente, e eu já vou te explicar como que você pode fazer isso. E se você não sabe o que é um canal Dark, fica tranquilo que eu já vou te explicar. Um canal Dark é basicamente aquele canal no YouTube onde você não precisa aparecer, não tem uma pessoa ali por trás nem aparecendo fisicamente e muitas vezes nem narrando. Você consegue hoje criar vídeos utilizando 100% as inteligências artificiais. E eu vou te dar um exemplo de um canal aqui na tela do meu computador. Dá só uma olhada aqui, ó. Esse canal é o Invenções e Inovações e ele tem hoje aqui 31 mil inscritos, beleza? Ele tem alguns vídeos, se você reparar aqui, que bombaram, né? Então esse aqui com 191 mil visualizações, esse aqui com 362. Não são todos que acabaram furando a bolha, né? Esse aqui é o 200 mil. Ó, tem mais um aqui embaixo com 193. Mas dá só uma olhada que legal. Se a gente vier aqui no Social Blade e procurar pelo canal, por esse canal, o Social Blade vai mostrar aqui pra gente que no último mês ele teve 944 mil visualizações. E isso aqui gerou uma renda estimada pra ele entre 236 dólares e 3,8 mil dólares, tá? Só que vamos supor aqui que seja a média. Ele ganhou aqui em média 2 mil dólares nesse último mês. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, o dólar hoje ele tá em 5,5 reais e 10 centavos brasileiros. Então se o cara ganhou 2 mil dólares, ele conseguiu fazer 10 mil reais no último mês com esse canal aqui. Depois se você der uma olhada, é um canal onde ele não aparece. Ele fica só utilizando alguns vídeos que ele pega do próprio YouTube, tá? E ele usa uma narração aqui também nesse vídeo, beleza? E esse tipo de canal é extremamente simples de você fazer. Você pode criar o roteiro utilizando inteligências artificiais, como o ChatGPT, por exemplo. Depois você pode pegar imagens prontas já de bancos de dados, como o Pex, como o Pixabay. Enfim, existem diversos bancos de dados de vídeos prontos já pra você utilizar. E você pode fazer inclusive a narração desse vídeo utilizando inteligências artificiais também, como o Eleven Labs, por exemplo. E você consegue fazer tudo isso de uma maneira muito rápida e ganhar dinheiro, assim como eu mostrei que esse canal faz. Só que tem um ponto aqui que ele tá perdendo uma grande oportunidade. Se você entrar num vídeo dele aqui, por exemplo, deixa eu pegar esse aqui, ó. Se você der uma olhada aqui no vídeo dele, aqui na descrição, você vai ver que ele não vende nada. Ele não vende nenhum tipo de produto, nenhum tipo de serviço aqui. E se você quiser ganhar mais dinheiro ainda, que aí é a cereja do bolo hoje pra quem produz conteúdo no YouTube, é você durante o seu roteiro indicar algum produto ou algum serviço que você consiga ganhar dinheiro com essa indicação. Seja com um link de afiliado ou um produto seu. Então você pode, por exemplo, tecnologia, onde você vai falar ali sobre alguns produtos de tecnologia, celular, notebook, enfim. E você pode colocar, né, se afiliar a plataformas como Amazon, por exemplo, e indicar, né, deixar o link na descrição do seu vídeo. E se a pessoa clicar ali e comprar aquele produto pela sua indicação, você ganha uma porcentagem daquela indicação. Isso você pode fazer com, pô, diversos tipos de produtos e serviços, tá bom? E aí consegue potencializar ainda mais o seu faturamento. Na verdade, a maioria dos youtubers que ganham dinheiro mesmo com o YouTube, eles fazem isso. O AdSense, que é isso que eu te mostrei aqui na tela, que é a remuneração que o YouTube paga pros criadores de conteúdo, por conta das visualizações que eles têm, na verdade, é, chega a ser 10, 20% do faturamento dos grandes canais. Inclusive, é a média que a gente tem aqui de faturamento dentro do canal do Ratão. Beleza? Então, essa foi a primeira dica, agora vamos... E a segunda forma que você consegue utilizar pra levantar um caixa rápido aqui na internet, utilizando inteligência artificial, é até um pouco parecida com a primeira, mas ao invés de você utilizar o YouTube, você vai utilizar o TikTok. Sim, você vai criar um perfil dark no TikTok, seguindo a mesma premissa do YouTube. Utilizando vídeos onde você não precisa aparecer, onde você precisa nem mesmo narrar o conteúdo, tá bom? Você pode utilizar inteligência artificial pra criar tudo pra você. E no TikTok, assim como o YouTube, você pode ganhar de duas maneiras diferentes. A primeira é através da monetização da plataforma, que é uma monetização bem inferior do que a do YouTube, tá? Então, eu não indico que você espere muito ganhar dinheiro, mas, assim, se você conseguir viralizar muitos vídeos, é uma receita a mais que você consegue. Mas no TikTok, a segunda forma que eu vou te falar aqui, faz muito sentido, você pode ganhar muito dinheiro. Que é, sim, através da venda de produtos no TikTok. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai entrar em alguma plataforma de afiliação, como Hotmart, Perfect Pay, Qify, Monetize, Bripe. Você vai escolher um produto pra se afiliar e você vai criar vídeos pro TikTok, utilizando inteligência artificial, falando mais sobre aquele produto, tá bom? Você vai criar e postar três vídeos por dia no TikTok. E eu duvido que se você fizer isso durante um mês, de forma certa, correta, lógico, né? Você não vai estar ganhando aí pelo menos três, quatro, cinco mil reais por mês com essa estratégia, beleza? E no TikTok, a vantagem do TikTok perante o YouTube é que lá você consegue fazer vídeos extremamente curtos. Então, é muito mais fácil de você fazer esses vídeos. É muito mais fácil você fazer um vídeo pro TikTok do que um vídeo pro YouTube, beleza? E aqui vai um hackzinho. Se você for mais esperto ainda, você pode pegar esses mesmos vídeos que você vai criar pro TikTok e postar no Instagram e postar também nos shorts do YouTube. E você pode também postar no Quai. Então, com esse tipo de conteúdo curdo, mostrando um produto, falando sobre um produto, você pode postar em diversas plataformas e vender um produto através do seu link de afiliados, beleza? Agora vamos lá pra terceira maneira de você ganhar dinheiro utilizando inteligência artificial aqui na internet. Vamos lá. Que é através da prestação de serviço como freelancer, tá bom? E pra isso, você pode utilizar uma plataforma como a Fever, por exemplo. Que é uma plataforma de freelancer ali. Você pode tanto anunciar seu serviço quando as pessoas podem entrar aqui e contratar você também. E é legal que, por exemplo, a Fever, assim como o 20pila e algumas outras plataformas, elas têm sessões específicas de inteligência artificial. Então, se você vier aqui, ó, em Programação e Tecnologia, vem aqui, ó, desenvolvimento de IA. Então, chatbots com IA, aplicativos de inteligência artificial, integrações, agentes, ajustes, aplicativos de EPTs personalizados. Ou você pode vir aqui também, ó, nessa sessão e ir ali pro lado, ó, e tem uma aba só de serviços de IA. Olha só a quantidade de serviços que você pode prestar utilizando inteligência artificial. Ah, Ratão, mas eu não sei fazer esse tipo de serviço. Cara, fica tranquilo, tá? Se você não sabe, não manja nada de inteligência artificial, eu quero que você conheça o meu treinamento Venda Sempre com IA. Que é um treinamento completo, onde eu te ensino a utilizar diversas inteligências artificiais pra ganhar dinheiro na internet, tá bom? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Então, voltando pra cá. Olha só que da hora, cara. Além do desenvolvimento de IA que a gente já falou, você também consegue prestar serviços de dados, né? Então, ciência de dados, análise de dados, visualização. Artistas de IA. E esse aqui é um dos mais fáceis pra você que tá começando. Que é através de criação de imagens, utilizando MidJourney, Dali, Table Diffusion, todos os serviços artísticos. Você pode também prestar consultorias de estratégia e lições de IA pra empresas. Você pode criar vídeos também, então vídeos musicais, arte pra vídeos, vídeos com porta-voz. Você também pode vender serviços de áudio com inteligência artificial, então síntese, texto pra discurso e conteúdo. Deixa eu clicar aqui na aba pra gente ver um pouquinho melhor. Se você clicar aqui, vai ver com mais detalhes como que funcionam os serviços, né? E ó, ele já te mostra por subcategoria, né? Eu vou clicar aqui em artistas de IA só pra você ver como funciona. E aqui dá só uma olhada, se você se cadastrar na Fever, você consegue anunciar o seu serviço. Então, olha aqui o pessoal anunciando, ó. Então, esse cara aqui, o... Abdu-la-ziz. Será que é o nome? Deve ser gringo esse aqui. Então, ó, eu vou animar a sua arte, MidJourney, Stable Diffusion, IA para Motion Canvas. É, ó, ele tá oferecendo o serviço dele aqui por 108 reais. Eu vou criar ilustrações de arte, IA e gerador de imagem, IA e MidJourney. Ele também, ó, tá oferecendo os serviços dele aqui a partir de 81 reais. Esse cara aqui também, ó, bem, bem young. Eu vou criar personagens impressionantes de ficção científica. Ele é aqui um dos top rated. Então, ó, de avaliação, ele já tem 19 avaliações positivas, né? E ele vende o serviço dele por 134 reais. Vamos fazer uma média aqui. Ele deve ter vendido mais do que 19, que não são todos que avaliam. Mas vamos colocar aqui, ó. Se ele vendeu 19 vezes esse produto dele por 134 reais, que na maioria das vezes a demanda é até um pouco maior do que esse valor que tá aqui, né? Ó, então vamos colocar aqui, ó. Se ele vendeu 19 vezes o serviço dele por 134 reais, ele já conseguiu fazer 2.546 reais. Só aqui, ó, criando imagens, personagens utilizando inteligência artificial. Cara, é extremamente fácil você criar imagens com inteligência artificial, tá bom? E tem empresas, tem pessoas que pagam por esse serviço. Porque um empresário, uma empresa grande ali, ela não vai parar pra entender como que ela vai criar uma imagem ali pra ela. Ela é muito mais fácil ela contratar um serviço de uma pessoa que já sabe fazer aquilo, tá bom? E aí que você pode ganhar dinheiro. Enfim, tem diversos serviços aqui embaixo, ó, se você rolar. Esse aqui embaixo, ó, mais da hora ainda. Ele já tem 91 avaliações por 161 reais. Ó, esse aqui, ó. Falei manipulação, pró, Photoshop, edição de foto com ferramentas de IA. Olha esse aqui, ó. 164 avaliações pra um serviço a partir de 188 reais. Vamos rolar aqui mais pra baixo. Olha esse maluco aqui, ó. Eu vou criar e corrigir o modelo AI usando Mid Journey Photoshop AI. Ó, ele já tem mais de 1k de avaliações aqui e ele vende por 80, a partir de 80 reais. Ou seja, fazendo uma conta besta aqui, eu vou abrir a calculadora pra você que é burro e não sabe fazer conta. Se esse cara aqui já atendeu mil clientes, né, já fez mil vendas de um serviço a partir de 81 reais, esse cara já faturou mais de 81 mil reais só aqui nessa plataforma. Lembrando que existem diversas plataformas de freelancer aqui como essa e você pode se cadastrar em todas elas e ir absorvendo as demandas conforme você conseguir. Beleza? Então essa é uma forma muito legal, principalmente pra você que tá começando e às vezes não tem uma audiência nas redes sociais aí pra poder vender os seus serviços. Então bora pra próxima dica. E a quarta forma de você levantar um caixa rápido, utilizando inteligência artificial, é sendo um gestor de automações, tá bom? E esse é um dos serviços que mais tem sido procurado agora em 2024. E você pode utilizar o seu conhecimento pra vender isso pra empresas. Como assim, Ratão? Bom, a ideia aqui é você criar automações pra empresas, negócios locais ou profissionais autônomos que vão ajudar e otimizar o dia a dia deles. Então você pode, por exemplo, vender chatbots pra empresas, né, que vão fazer ali talvez um pré-atendimento dos leads que chegam pra aquela empresa, ou talvez até automatizar todo o sistema de vendas daquela empresa utilizando chatbots. Você pode também criar chatbots pra suporte de empresas. E cara, na moral, esse é um serviço que toda empresa precisa, tá? Principalmente no momento que a gente tá vivendo com todas as revoluções de inteligência artificial e automação. Então você pode vender um serviço de automação pra uma empresa, por exemplo, por mil reais, dois mil reais, até cinco mil reais, dependendo da complexidade que for esse funil de automação, tá bom? E além de você ganhar com a própria venda do serviço, do produto e da implantação daquele sistema na empresa, você pode ganhar também uma porcentagem das ferramentas que aquela empresa for utilizar, né? Então se você for indicar, por exemplo, um mini chat pra aquela empresa, o mini chat, ele te dá a possibilidade de ser um afiliado da plataforma e você pode ganhar 30% de cada indicação que você fizer daquela plataforma. Então além de você vender um serviço ali, você consegue ir criando uma recorrência da assinatura das plataformas que você indica pros seus clientes. E eu sei que esse é um conteúdo muito pouco falado na internet, e foi justamente por isso que eu criei o Kit MenuRent, que é um treinamento completo, onde eu te ensino a criar chatbots utilizando o mini chat e utilizando diversas integrações, onde você pode integrar, por exemplo, o mini chat com o chat GPT e criar conversas ali dinâmicas, utilizando inteligência artificial. E além disso, você consegue integrar também com diversas plataformas e canais, como e-mail, WhatsApp, Instagram, Telegram, ligação, SMS. Então você consegue criar chatbots realmente incríveis, como esse que eu tô te mostrando aqui na tela. Se você quiser conhecer mais sobre o Kit MenuRent e saber como você pode se tornar um gestor de automação e fechar contratos de até 3 mil reais, como esse meu aluno que eu vou deixar aparecendo aqui do lado, é só você clicar no botão abaixo aqui. Ah, e tem mais. Comprando agora na condição de lançamento, você vai pagar apenas 47 reais por esse treinamento. E não, não é parcelado. É 47 reais em um único pagamento. E além disso, além do treinamento completo, você ainda vai ter acesso a chatbots prontos para você só copiar e colar e utilizar aí na sua operação ou já poder vender para os seus clientes. Beleza? Eles estão prontos. Você pode pegar esse chatbot e já começar a vender por mil, dois mil, cinco mil reais. Beleza? Então aproveita porque ele ainda está em condição de lançamento. O link está aqui na descrição. Bom, rapaziada, e esse foi o vídeo. Como vocês viram, existem diversas oportunidades hoje no mercado para você ganhar dinheiro de uma forma relativamente fácil, utilizando inteligências artificiais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de sentar o dedo aqui no like e se inscrever no canal, porque toda semana eu trago conteúdos de marketing digital e vendas. É isso. Um beijo do rato e tchau. Um beijo do rato e tchau.